Por que é que você tem que pedir desculpa pro seu pai, Magal? Acho que eu acelei como filho na minha vida toda. Pai! Só conheço como pra minha mãe, com a minha família. Por que é que você sente isso, cara? Tá falando disso na terapia? Porque eu sou uma pessoa meio egoísta mesmo. É? Você quer ter filhos? Quero, pra te contar nele. E aí, Tony, tudo bom? Aproveitar que o Bento foi embora. E aí, Deus! Se você for tiver filho, você vai deixar seu filho e mamãe na sua mão na teta? Tá bom com você. Não quero responder essa pergunta. Terapia de novo. Tá, vamos lá. Marcelo Dias mandou 20 reais e falou, Magalzão, você é o verdadeiro Bull Jack Horseman. Força aí, vida longa ao broxada. Nossa, que boa comparação. Ah, ótima. Eu amo Bull Jack. Mas a galera compara que normalmente é o Bento, né? O Bull Jack? O Magal é o verdadeiro, porque o Magal é um cara que daqui 5 anos, quando ele estiver bem, assim, que ele estiver tratado bastante na terapia, ele vai falar, foi o Bento Ribeiro que me levou pra terapia. É verdade. Caralho. Você já pensou nisso, cara? Porque as pessoas vão rir quando você falar isso, porque elas vão achar que você vai estar brincando. Cara, o Bento Ribeiro, caralho. Isso é pesado. Eu sei. Tá falando de mim? Foda. Jean-Luc mandou 5 reais e falou, obrigado por fazerem de nosso 2021 um ano melhor. Pô, tamo junto, Jean-Luc. Nossa, que vida. Apenas que... Que vida que essa pessoa deve ter. Pois é, Magalzão. Eu sei que você vem aqui pra abaixar. Parabéns, hein, cara? Você não vai sair do seu próprio podcast no último episódio. Você resolveu a... Falta um minuto pra acabar, por isso que tem um presente aí. Isso aí, galera. Resolveu, Bento? Eu resolvi meus problemas. Cada um com seus problemas. Tá tendo... Cara, putaço aqui. Tá tendo alguma coisa de queimação de mato lá fora? Por quê? Cheio de mato queimado? Não é, não. Mas eu não tô... Não tem, não, mesmo. Você tá querendo jogar uma, né? Mas não tem nada disso. Na sério. Você tá sentindo? Tô. Mentira, cara. Tem um cheirinho de mato queimado. Mas não tem mato nenhum queimado, cara. Não tem essa piatoca. Não tem nada. É a Amazônia que tá queimando. É, isso aí. Obrigado. Vamos continuar o programa, cara? E sem dar ênfase no que eu tô fazendo. Será que tem algum problema esse mato queimado? Não tem mato queimado. A Amazônia não tá queimando, tá ok? Isso daí é coisa de comunismo. Então, vamos aí continuar o negócio ou não? Vai, lê a pergunta aí. Vamos nessa, vamos nessa. Vou ler uma aqui, ó. O ano inteiro você tava lá fora. Porra, eu fiquei... Passa essa água, Lira. Vamos lá, ó. O Matheus Carmona mandou 9,99 dólares. Porra, porra. Ele fala assim, ó. Feliz Natal, gente. Valeu, Feliz Natal. Menos pro palhaço. Não disse qual. O que ele falou? Descabelou o palhaço? Feliz Natal, menos pro palhaço. Não disse qual. Feliz Natal, menos pro palhaço. Não disse qual. Ah. Tem mais de mil reais nesse programa. Calma aí, ô Magal. Quanto mais, né, gente. Vamos responder a pergunta? Tem pouco dinheiro ainda, pessoal. O Magal tá aliadinho. Ó, o Lucas mandou cincão e fala assim, ó. Amendoim e Pri, vocês são foda. Magalzão, eu te amo. Bento e Yuri, obrigado por tudo, gênios. Valeu. Finalmente, com ele. De conjunto aí, ó. Galera, valeu. As pessoas não zanam. Gênios mesmo. Vai. Vamos lá. Vai lá, Tony. Ó, o Kelvin Dumas mandou 1,99 libras. Opa, amigo. Obrigado. Um podcast de humor com um inimigo do riso. Quem será? É o Estadeu? Não sei. Serginho Cloppa Clop do Cabeção da Manitão. Não sou eu, porque senão é inimiga. É, talvez todos aqui são inimigos do riso em potencial. Ó, o Luke Chiffy 7 mandou 10 reais. E fala assim, ó. Essa é por todos os jogos que eu joguei de graça na conta da PSN do Bento, de um console que comprei de um amigo. Obrigado pelo entretenimento duplo. E obrigado por acabar, Tony e Yuri. Vocês são o Giga 10. Você é o Giga 10 também, cara. Esse cara já contou essa história aqui antes, né? Me contaram essa história também do meu Playstation, que também eu passei pra um amigo meu. Não sei porque ele vendeu pra alguém, porque eu dei pra ele o videogame. Ele foi e vendeu pra alguém. Eu não sei como é que isso funciona exatamente. É, aí o que acontece? Joga de graça? É, isso é importante, né? Você deixar um videogame na casa de outra galera vender seu videogame. É, isso, cara. É, é aquele meu defeito que eu falei, né? Ser bom, confiar, e aí todo mundo vai e crer algo. Ah, você deixou um videogame na casa de alguém e você vendeu? É, às vezes um amigo chega, né? Fala, eu quero um videogame emprestado. Quando você vai ver, o amigo vendeu, né? Teu videogame, você viu? Você fez isso, senhor? Eu não. Mas já aconteceu com ele várias coisas, assim. Né? Vendeu sua coleção de quadrinhos, né? É, às vezes você deixa na casa de um brother e aí, quando você vai ver, ele vendeu os teus quadrinhos. Não fui eu. Ele tá olhando pra mim, assim. Mil reais em doação dá quantos quadrinhos? Olha, quando você convida um amigo, ele rouba os seus quadrinhos. Ah, é, foda. Mas isso foi uma vez só. O que é isso, Paulo? Mil reais em doação dá quantos quadrinhos, assim, mais ou menos? Mil reais em doação? Eu não compro mais quadrinhos. Que bom. Sabe quem gosta muito de quadrinhos? É. O Caruso, né? Ah, é. Ele gosta muito, é tipo, sério. Eles cresceram juntos? Você, o Caruso? Não, o Caruso é mais velho que ele. O mesmo prédio. Mas ele é mais velho, né? E hoje em dia ele é meu arco inimigo. Hum? É sério, vocês odeiam? Por isso, vocês odeiam. Ó, Fernando Caruso e Fernanda Torres. Tem problema com Fernandas. Fernanda Torres? Pior atriz do Brasil. Ao meu ver. Que isso? Ele odeia Fernando de Noronha também. Preciso todo mundo gostar da atuação de alguém. Ele odeia Fernando de Noronha também. Não, Fernando de Noronha não tem problema. Mas, é, cara. Essas pessoas sabem o porquê. Eu não preciso ficar relembrando, entendeu? O Yuri também sabe. Vocês namoraram? Não. Por favor, né? Uma velha. Tô brincando. Brincadeira. Tô brincando. Adoro mais, mais experiente. Ah, o Caruso podia vir aqui. Hã? Caruso podia vir aqui. Ah, isso. Eu não vou vir. É mesmo? No dia que ele vier, eu não venho. É mesmo? É desse jeito? Não, foda-se. É, o Caruso pode vir. A perna da torre não, não. Pode chamar também. É? Eu não tenho medo, não, velho, de ninguém. Mas não, acabou? Eu não tenho medo de ninguém nem nada. E o João Gordo pode vir, o João Gordo? O João Gordo deve vir. Isso mesmo. Venha, João. Qualquer um pode vir aqui. Menos o Regis Tadeu, que eu já falei. Não quero Regis Tadeu aqui, não. Político. Adoraria conversar com o Morão. O Lula. O Lula tá indo em todos os podcasts. É. Por que você não vem aqui, Lula? É isso aí. Tá com medo? É medo? É medo, irmão? É isso aí. Vai lá, Tony. Próximo. Vamos lá pro próximo. O Gubli mandou cincão. Gubli? E fala, Magal. Magalzão Show foi uma das melhores coisas que já vi na internet. Me lembra muito o Tim & Eric. Se inspirou neles? Cara, o Tim & Eric eu acho que eu comecei a assistir depois do Magalzão Show. E aí inspirou o Magalzão Show depois do Magalzão Show. Mas eu amava Tim & Eric. Eu acho que um dos filmes que eu mais ri foi o... O que que eu não vi? Uma dupla de comentários. Assim, você tá começando a Best Cycle agora, em 2052, você já assiste Tim & Eric. Ih, galera. Tá ficando pesado o clima aqui. Hoje é o último programa. É. Quem não sabe das minhas condições? Pra gente terminar pra cima, pô. Pra mudar um pouquinho esse clima... Não tem um pai, Magalzão. O Nicolai Silvério... É bom pra caralho. Rápido, rápido. Uma piada, amendoim, pra te contrair. Ó, pra mudar o clima aqui, ó. Uou! Pra mudar o clima aqui, o Nicolai Silvério mandou 27,90. Porra! E fala assim, ó. Pri, odeio aquela tri, sabe? A tristeza de nunca ter beijado a sua boca. Ah, isso aí, amigão. Tá querendo. Tem um investimento aí, hein? Tá querendo. DM, põe 27,90 lá. Mandou bem, hein? Cantada boa, hein? Essa foi... Acho que eu vou beijar na boca depois desse podcast, hein? Ele tá querendo. Cara, sempre funciona isso. Quer fazer uma cantada, hein? Manda uma cantada no chat, a mulher... É verdade. É batada. Não, eu diria. Nelson. Cantada não tem nenhuma muito boa, não. Manda uma flamendoim. Deixa eu ver. Tu deve ter... Tu deve ser de outro planeta. Tu é... Tu é de... Peraí, rapidinho. Tu é de Marte? Não. Porque tua bunda é de outro mundo. Ah! Cadê de comer? Podia ter o seu sorriso? É, o seu sorriso, cara. Podia ter a sua teta também. É, não viu ainda. Podia ser os seus olhos. É, eu sei que você tá cansado. Essa eu já dei aqui. Eu sei que você tá cansado, hein, minha mãe? Por quê? Porque você tem andado na minha mente o dia inteiro. Olha! Essa eu gostei. A cara do Marquinhos não esboça nenhuma reação. É, eu tô, né? Vai, deixa eu ver. É... Tu tá... Tu fala? Falo. Eu não sabia que boneca falava assim, buscar uma corredinha, não. O seu pai trabalha no banco? Não. É que você roubou ele e o banco devolveu? Ah, porra. Cara... Eu não sei se... Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau.